Boi em Pauta, oferecimento, Taurino Tropical, programa de melhoramento genético, Nutribio, nutrição animal e óleo vegetal, Fortuna, nutrição animal, Carolina Veículos Volkswagen, Frigobom, alimentando gerações, Roadback Consultoria Estratégica. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olá, o Boi em Pauta de hoje recebe um convidado muito especial. Ele é engenheiro de controle e automação, antigamente chamado de mecatrônica. O nosso entrevistado de hoje é Júlio César, trevisando ao bem, que tem feito a diferença do bombeamento de água com energia solar. Júlio, seja muito bem-vindo ao Boi em Pauta. Obrigado, Ricardo. Muito obrigado, é uma satisfação estar aqui contigo. Podendo levar para o pessoal um pouco do trabalho que eu venho desenvolvendo aqui na região, para trazer melhorias para o campo, utilizando parte da minha formação, que é engenharia de controle e automação. Fala um pouco para nós. Eu conheço você desde pequeno, lá em Alta Floresta, seu pai abatia animais com a gente. Júlio ia lá no frigorífico com o Jairo Dalbem, novinho, meninão, e daqui a pouco foi estudar fora e não tive mais notícia. Daqui a pouco chegou o Júlio aí com muitas novidades. Conta um pouco para a gente, Júlio, da sua história, da sua infância, onde você nasceu, sua formação. Fica à vontade. Então, Ricardo, eu sou da região oeste do Paraná, nasci em Moarama. Tem muitos conterrâneos aqui na nossa região, só de Paraná, de São Paulo. Com cinco anos, meu pai se mudou para Alta Floresta, a gente veio juntos, e depois estudei ali até 2007, e então saí para fazer o terceirão fora e faculdade. No caso, eu queria engenharia, eu já tinha uma aptidão para engenharia, um interesse maior em cálculos e números e em fenômenos elétricos. Desde pequeno já tinha essa interesse. Desde sempre, sim. E, então, em 2007, fui para Curitiba, estudei em Curitiba, depois estudei em São Paulo. Então, aí fiz dois vestibulares, passei, escolhi uma das faculdades e comecei, era um outro curso, Engenharia Eletrônica. Fiz dois anos, vi que, assim, não era bem o que eu gostaria. Depois tentei para Engenharia de Controle e Automação na Universidade Federal de Santa Catarina. Entrei e terminei. Concluí lá. Lá também trabalhei por oito anos como pesquisador da instituição. Você trabalhava como pesquisador, além de estudar também? Sim. Paralelamente, eu fiquei oito anos lá e esses oito anos eu trabalhei como pesquisador. No caso, eu já tinha dois anos de engenharia antes, então eu já tinha algum conhecimento para poder trabalhar com projetos de pesquisa dentro da universidade. E foram oito anos trabalhando especificamente com energia solar. Em projetos diversos, desde de veículos, usinas, enfim, projetos diversos, mas os oito anos focados em energia solar e, paralelamente, estudando Engenharia de Controle e Automação. Concluí o curso. Aí eu tinha que ou continuar a carreira acadêmica com mestrado, doutorado, para que eu pudesse continuar como pesquisador da universidade ou sair. Então, eu optei por sair porque eu tenho uma vocação maior para o comércio, para a área comercial do que a pesquisa. Continuar na pesquisa. Isso. Então, trouxe toda a bagagem da pesquisa para o que eu tenho feito, para o nosso trabalho, mas me desliguei da pesquisa em si e trabalho agora... Desses projetos que você participou, de energia solar, de energia fotovoltaica, qual foi o que te mostrou mais atenção quando você era pesquisador lá em Santa Catarina? Então, todos os projetos eram interessantes, dado o tamanho deles. Então, em 2014, por exemplo, a gente inaugurou a maior usina solar do país, instalada em Tubarão, Santa Catarina. Na ocasião, era a maior. Hoje, não é a mais. E quando fala assim, na maior do país, na ocasião, quantas placas eram ou quantos metros quadrados? Como que se mediu isso? Ou que gerava de energia? É, isso é medido em potência instalada. Seria 3 megas de potência instalada. 3 megawatt pico de potência instalada. Isso dá em torno de 30 mil módulos fotovoltaicos, as placas solares. Mas, assim, tive outros projetos muito interessantes. Por exemplo, o maior barco solar do Brasil. É um projeto que eu trabalhei 4 anos. Barco solar? E onde tem a data as placas no barco? Telhado. Então, a cobertura do barco é uma embarcação para transporte escolar, que está em Belém no momento, fazendo um translado entre Belém e Ilha das Onças. Então, as placas ficam na cobertura e fornecem energia para um banco de baterias, que depois move os motores elétricos. E aí, nessa de você gostar de mexer com isso, estou sabendo que o seu pai, o Jair, foi a cobaia do seu primeiro experimento. E esse experimento já tem alguns anos, né? Fala para a gente. Pois é, então. Paralelamente aos projetos que já conduzia na universidade, eu via, sempre que vinha de férias para cá, uma necessidade específica do meu pai de ter que levar água para locais em que até então era difícil. Por não ter rede elétrica, por não ter uma represa com uma capacidade para receber uma bomba d'água, uma roda d'água. E, enfim, dadas as distâncias, projetos, uma situação mais complicada. Então, eu estava tentando utilizar a energia solar para resolver esse problema. Até então, no mercado, a gente encontrava sistemas muito pequenininhos que não atendiam a uma necessidade de pecuarista, atendiam a uma necessidade muito localizada. E aí que eu comecei a desenvolver alguma coisa que pudesse produzir um trabalho mais intenso, bombear volumes maiores, porque o que a gente encontrava no mercado não atendia. Inclusive, comprei vários desses produtos do mercado para testar e avaliar e não eram satisfatórios. Então, há cinco anos, eu tive o primeiro protótipo funcional que, com algum custo, consegui convencer meu pai a financiar e a instalar na propriedade. Meu pai é um produtor tradicional, não é um produtor adepto de novas tecnologias. Então, foi um trabalho... O desafio foi grande. Um trabalho de convencimento. Claro, é um protótipo, algumas coisas deram errado e, para minha surpresa, ele sempre incentivando a não. Beleza, isso acontece, continua de novo, testa, faz novamente. E aí, começou a não mudar mais problema e, hoje, tem o protótipo funcionando há cinco anos e tem um produto novo, com uma tecnologia muito mais avançada do que eu tinha na época. Muito bom, Júlio. A gente vai para um breve intervalo. Na sequência, o Júlio vai falar para a gente da viabilidade econômica e da sustentabilidade desse novo projeto de energia solar. O Boa em Pauta volta já. Conheça os animais do Projeto Taurino Tropical. Melhoramos a raça caracu para aumentar o ganho de peso de seu rebanho. Soma-se a isso a heterose e a vida longa desses touros. Ou seja, ganho absoluto e custo-benefício que nenhuma outra raça oferece. Conheça, pergunte e tenha certeza de que, há 30 anos, preparamos algo para melhorar o faturamento da sua propriedade. Adquira seus animais pela Ricardo Nicolau Leilões. Em 1975, o senhor Mário Wolff foi pioneiro ao investir na pecuária em Nova Canaã do Norte. Com o passar do tempo, a suplementação de qualidade para o rebanho se tornou necessária. Atendendo à logística e ao clima do Mato Grosso, em 2001, criou-se a Fortuna Nutrição Animal. Um dos grandes diferenciais competitivos da Fortuna é ter sua sede na Fazenda Gamada, onde as tecnologias são testadas e aprovadas antes de entrarem para o portfólio de produtos. Outro diferencial é a assistência técnica, que trabalha em sinergia com a equipe de vendas. Além disto, são desenvolvidos eventos para treinar as equipes nas fazendas dos clientes sobre o uso adequado da tecnologia e os benefícios do manejo e da nutrição. A Fortuna tem como objetivo chegar cada vez mais longe, para que o produtor esteja cada vez mais perto e juntos sejam mais fortes. Fortuna Nutrição Animal. De produtor para produtor. O Boa em Pauta está de volta com o Júlio Dalben, falando para a gente sobre energia solar. Júlio, fala para mim um pouco mais de como funciona o mecanismo, porque energia solar é uma coisa relativamente antiga, mas a gente via que era inviável, pelo menos era o que a gente escutava, que era inviável a utilização desse tipo de energia. E hoje você difundindo ela largamente, pelo menos aqui na nossa região, a gente vê que está crescendo muito. Como que funciona? O que mudou? Então, Ricardo, o que mudou foi o seguinte. Nos últimos anos, a tecnologia barateou muito. O preço dos módulos fotovoltaicos caiu bastante e, em compensação, o custo da energia elétrica subiu muito também. Então, nessa via de mão dupla, tudo colaborou para o avanço da tecnologia, da disseminação e do uso da energia solar em casas, em comércios, em indústrias, em empresas, e eu estou levando para o campo. As placas solares, por exemplo, são as mesmas tecnologias? Eu estou sabendo que um dos grandes diferenciais é o inversor, né? Que você mesmo produz ele, essa tecnologia foi desenvolvida por você. Fala um pouco para a gente. Isso mesmo. As placas solares, os módulos fotovoltaicos, é uma tecnologia já antiga. O que aconteceu foi uma evolução de um rendimento, elas têm um desempenho melhor com relação aos modelos mais antigos, mas não é nada extraordinário. O que aconteceu? O preço caiu bastante e eu desenvolvi um inversor, que é um equipamento necessário para você utilizar a forma de energia produzida pelos módulos fotovoltaicos, as placas solares, com uma motobomba convencional de prateleira. Porque a minha ideia não era reinventar a bomba, era comprar uma bomba de prateleira de um fabricante que já está ali há 30 anos fazendo a mesma coisa. Mas para poder casar as duas coisas, eu precisaria desse equipamento, que foi o equipamento que eu desenvolvi ao longo desses cinco anos e que hoje ele está com um nível tecnológico tão bom quanto um equipamento de ponta alemão. Júlio, deixa eu te perguntar um negócio. Quem pode instalar uma energia solar na fazenda? Quais são os premissos? O que precisa ter? Qual é a dificuldade? O que pode não dar certo um projeto desse? Bom, básico, não tem muita coisa que pode dar errado. As informações que o cliente me passa sobre a aplicação precisam ser precisas. Quantidade de animais que vão tomar água. Se aquela fonte de captação é uma fonte de captação confiável. Essa fonte pode ser de uma represa, pode ser de um córrego, pode ser de um poço. Pode ser de uma represa, um córrego, um poço. A gente tem motobombas no mercado para poços de N profundidades, de represas, enfim, de água limpa, água suja. A fonte só tem que ser confiável, porque o sistema, a ideia dele é que não exija manutenção e nem um custo de operação. Ninguém tem que ir lá ligar, desligar e nem ir lá olhar. Uma vez instalado não se mexe mais? Não, uma vez instalado não se mexe mais. Então, se a fonte de captação for confiável, ou seja, se você tiver garantia de que aquela água não vai acabar, o sol não vai acabar também. Então, por isso, são premissas pequenas, assim, que a fonte de água não vai secar e que é uma região que não tem assombreamento. Mas são premissas bem tranquilos de... E em relação ao sol, quanto maior o sol ao meio-dia, o equipamento trabalha mais e a noite trabalha menos? Não trabalha? A noite não trabalha. Um dos diferenciais com relação às tecnologias mais antigas é que o meu sistema não usa baterias, porque não há necessidade de acumular energia em baterias. O resultado final é acumular água em reservatório. Então, não tem por que eu acumular energia em baterias para depois acumular água. Então, eu utilizo toda a janela do dia para acumular o máximo de água possível e à noite o sistema desliga. Na falta de sol, não funciona. Mas eu tenho água acumulada para suprir a demanda da noite. A bomba, ela tem a intensidade regulada de acordo com a intensidade solar. Então, quanto mais sol, mais potência transferida para a bomba eu tenho. E mais água, por consequência. O que coincide até com os picos de consumo de água dos animais. Então, os bovinos, assim, a metade do consumo de água diário do animal acontece nas três horas mais quentes do dia, que são as três horas de maior produção do sistema de bombeamento. Júlio, e mesmo com o dia nublado, ele funciona? Mesmo com o dia nublado, ele funciona. É, assim, existe uma... Crença, talvez? É, de que pelo fato de eu não ver o sol, ele não gera. Isso está errado. Só muda o tipo de geração. Se está nublado, mas você está de dia, sim. Tem raios solares incidindo ali, é uma irradiação difusa, mas ela existe. A intensidade diminui, mas ela existe. Funciona? Entendi. Júlio, e hoje, quantos projetos desse tem em andamento, né? O meu irmão Camilo é um dos usuários, mas, dentre outros, qual é o número de projetos hoje que, hoje a empresa tem o nome, né? JDB Engenharia? Isso. Quantos projetos executados, assim, funcionando tem hoje? Então, a empresa, a JDB Engenharia, ela é fabricante do inversor e também faz a instalação dos sistemas aqui na região. Na região, eu estou com cerca de 14 projetos, entre os instalados e em andamento. Instalados são 12 e em andamento tem dois grandes projetos que eu estou aguardando algum material. Quanto aos inversores, hoje eu tenho 260 equipamentos vendidos para o país. Como eu sou o único fabricante nacional desse produto, do inversor, o mercado acaba me encontrando... Entendi. Existem outras regiões que estão comprando o inversor. Sim. Outras regiões, principalmente a Bahia, pelo sol em abundância, pela falta de água. Então, o meu grande mercado do inversor é a Bahia e aqui na região, como eu estou aqui, eu tenho instalado nas cidades e em torno de alta floresta. Se a gente for calcular litros por dia ou litros por hora, qual é a média desses sistemas que eles utilizam ou isso varia muito de um sistema para outro? Isso varia de caso a caso. Não é o cliente que tem que se adaptar ao equipamento, é o equipamento que se adapta ao cliente. Então, se o cliente precisar de 30 mil litros por dia, a gente tira. Se ele precisar de 60, a gente tira. Se ele precisar de 200, a gente tira também. Só, claro, aumenta o porte do sistema, mas... É modular, né? É modular. É modular e aumenta. Isso. Correto. Não é necessário ter uma mega estrutura para pouca água. Não, não. Se ele fizer pouca água, ele tem uma estrutura pequena também. Pequena, exatamente. E muita água, uma estrutura grande e inclusive redundante, né? Uma estrutura com muitas bombas, muitos inversores, por causa de alguma falha muito grave, você perde uma parcela do sistema. Muito bom, Júlio. O Boa em Pauta vai para um breve intervalo e na sequência o Júlio vai falar para a gente da economia economicamente viável e sustentável o projeto de energia solar. O Boa em Pauta volta já. A capacidade da Nutribi hoje seria de 200 toneladas a dia de torte de algodão. Isso, se você fizer uma conta, é 4 quilos por animais a dia, nós temos a condição de tratar 50 mil cabeças a dia. Hoje, todas as prensas nossas são automatizadas para ter o melhor controle de produção. Então, é um armazenamento bom para armazenar o caroço e armazenar a torte. A Nutribi hoje precisa de plantio de 18 mil hectares de algodão. Isso aí tem na região. A Nutribi, a produção dela pega o caroço de algodão, pega o caroço de algodão de várias localidades, aqui da região, traz aqui, aqui a gente esmaga ela. E ali o processo, separa o óleo do farelo. O farelo é a torta de algodão, que é um produto, uma matéria-prima para a fábrica de rações, direto para confinamento, produção de leite. Nós temos um lançamento que nós fizemos, que está supertorto no Nutribi. Ela é uma torta de algodão com um melácio de soja. O óleo, a gente, hoje, nós já temos uma semi-refinaria, a gente refina o óleo. A gente direciona uma parte para o biodiesel e outra parte para a refinaria, alimentação humana. Vai para São Paulo, faz gordura vegetal, maionese, margarina, tudo com o nosso óleo produzido aqui na Nutribi e Sinop. A gente visa o lucro do pecuarista. Então, estamos desenvolvendo uma torta diferente, vendo um controle de qualidade, para ter um produto de qualidade. A gente tem um laboratório próprio aqui. Mas estamos sempre buscando alternativa para melhorar o produto nosso para o nosso cliente. A gente vai crescer junto com os parceiros, junto com a Roura, junto com a Pecuária. Estamos aqui para crescer, estamos para trabalhar. Com a mais alta tecnologia, mão de obra especializada e cuidados especiais, a Frigobom traz até você a carne precoce e grilo novilha. São mais de 25 cortes especiais, com alto padrão de qualidade, que garante a você consumidor, maciez, suculência e um sabor inigualável. Hum, é de dar água na boca. Experimente. Precoce e grilo novilha. Um produto com a qualidade Frigobom. Olá, o Boa em Pauta está de volta e o engenheiro Júlio Dalben vai falar para a gente dos rendimentos ocorridos, ocasionados com a implantação de energia solar. Júlio, fala para a gente o que melhora na vida de quem inicia nesse projeto. Então, Ricardo, a ideia desse tipo de projeto é a modularidade, a facilidade de você implantar um sistema de captação em qualquer local. Em qualquer local você tem disponibilidade solar, desde que você tenha a água para fazer a captação. Então, isso permite uma facilidade de manejo muito grande, de piqueteamento, rotacionado, enfim. E todas essas técnicas, que são a ter a água encanada indispensável, e são técnicas que promovem um aumento de produtividade. Então, o resultado final do projeto é aumento de produtividade, ganho de peso e retorno para o produtor. A gente vê que um dos limitantes em relação aos piqueteamentos, quando nas propriedades, é a água. Muitas vezes o cara depende de aguada natural e isso acaba limitando o número de pastos, de piquetes. Correto. Então, existe uma tendência que eu tenho observado dos produtores de fazer piquetes menores para aumentar o aproveitamento da área, mas é indispensável que você tenha água disponível. Nem, não são todas as propriedades que você tem diversas fontes de água. Tem propriedades que tem uma única fonte de água e todos os animais precisam convergir para aquela fonte. Então, a facilidade de manejo com esse tipo de projeto facilita muito. E, Júlio, tem alguns estudos, inclusive o Fernando lá do Robertinho, que uma vez me passou, tem alguns estudos que comprovam o maior ganho de peso com um animal que bebe essa água encanada, vamos dizer assim, essa água no coxo, do que o animal que vai beber água lá na fonte natural. Sim, existem diversos estudos de grande credibilidade que apontam um ganho de peso considerável para os animais que bebem água de fonte disponível, próximo ao seu trato, com relação aos animais que precisam se deslocar para tomar água. E muitas vezes precisam se deslocar por centenas de metros ou até quilômetros. E, com isso, é natural que o boi vai andar menos, vai ganhar mais peso e essa água de melhor qualidade também vai fazer a diferença no rum e, com certeza, ele vai ter mais ou menos de peso. Melhora os rendimentos. Melhora os rendimentos. Tem questão de absorção de nutrientes, às vezes não adianta você investir numa suplementação top e o animal não tem água para fazer a digestão daqueles nutrientes. Então, é preciso conciliar as duas coisas, a água de boa qualidade e a alimentação de boa qualidade também. Hoje eu tenho dados de quem já tem conduzido alguns experimentos com relação a animais com água em abundância, dos animais que precisam se deslocar para tomar água, que falam de 50 a 100 gramas de ganho de peso por cabeça, por dia. Isso é bastante. Faz muita diferença, hein? Muita diferença. Ao longo da vida desse animal, né? Isso. Para quem faz, por exemplo, um regime de engorda de 24 meses, no final implica aí num ganho um sistema de dois cavalos, que é um sistema pequeno para atender 600 animais, o ganho final em dois anos paga o sistema em menos de um ano. Então, em um ano está pago, no segundo ano é lucro. Então, é um lucro muito rápido. Júlio, eu sei que placa solar tem uma garantia muito grande, né? Fala um pouco disso, como funciona. Então, por ser um produto já bastante consolidado, tecnologia aeroespacial, os fabricantes de módulos fotovoltaicos, eles dão, no mínimo, 20 anos de garantia para esse produto, desde que a instalação seja feita conforme a orientação do fabricante. Então, isso implica que você não pode instalar numa estrutura de madeira qualquer, isso que se faz muito. Tem uma inclinação correta, né? Sim, tem uma inclinação correta. A estrutura tem que seguir o que é solicitado pelo fabricante, os aspectos técnicos solicitados pelo fabricante, para que você tenha esse respaldo de 20, 25 anos de garantia daquele produto. As placas, sim, é o item de maior custo do projeto, então é o item de maior custo, mas também é o item de maior período de garantia. Então, é um investimento muito seguro para o produtor. A estrutura, bom, a estrutura, parte da estrutura que eu utilizo é fabricada aqui na região, outra parte é importada da Alemanha, que é a parte mais crítica. Quanto ao inversor, que é o equipamento que eu fabrico, ele tem dois anos de garantia quanto a defeitos de fabricação e a expectativa de vida dele é em torno de 12 anos. E aí, o pecuarista, o produtor, o cliente faz a substituição para um equipamento que vai ter uma tecnologia muito superior ao que ele tem hoje. E quanto a motobomba, bom, é... Existem diversas no mercado. Diversas com peças em todos os lugares, então isso é bem... isso não é gargalo. A ideia de usar uma motobomba de prateleira é justamente essa, de encontrar peças em qualquer lugar. Muito bom. Júlio, para quem já tem algum sistema funcionando via energia elétrica, como que ele faz essa alteração? Tem que mudar tudo? É... Bom, a rede... Eu utilizo motobombas trifásicas pela questão de confiabilidade do motor. O motor trifásico é infinitamente mais confiável do que o motor monofásico. Em geral, a instalação rural é monofásica. Então, quem já tem, normalmente tem um motor monofásico. Aí eu não consigo aproveitar o motor. Mas o motor também é um custo baixo, o projeto. Aí sim, faz a substituição, desliga da rede. Essa é uma vantagem também. Pelo fato de não estar conectado na rede, não está suscetível a raio, queda de energia, falta de energia, independe totalmente. Nem a conta no final do mês. Nem a conta, principalmente. Tá certo. Júlio, nosso boi em pauta caminha para a reta final. Mas antes de encerrar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo. Seja em casa, seja através da internet. Fique à vontade. Bom, é um produto sustentável, sim. Mas eu penso que o produtor já faz a parte dele para o meio ambiente, que é mantendo áreas de reserva, preservação de nascentes. E essa é mais uma opção sustentável para o produtor que, ao contrário das reservas legais que você não pode produzir em cima delas, porque é uma reserva legal, é uma forma de você ter um ganho de rendimento preservando. Maravilha, Júlio. Muito obrigado pela participação no Boi em Pauta. Obrigado, Ricardo, pela oportunidade. Eu que agradeço. Com certeza levou muita informação para quem está em casa e deixou muita gente com vontade de saber mais. E você, se quiser saber mais, entra em contato aqui com o Júlio, dá os dados dele, o e-mail, para que você possa entrar em contato, fazer perguntas aí e, quem sabe, estar instalando energia solar, que é o caminho, com certeza, ao futuro. Essa entrevista e outras estão disponíveis no nosso site, www.ricardonicolauleilões.com.br Até a próxima. Potência não se define com palavras. Se sente. Amarok V6. Sinta o som do respeito. A picape mais potente da categoria está esperando você na Carolina Veículos. Amarok V6. Força que vem de dentro. Carolina Veículos. Carolina Veículos. E aí Boa em Pauta Oferecimento Taurino Tropical, Programa de Melhoramento Genético Nutribil, Nutrição Animal e Óleo Vegetal Fortuna, Nutrição Animal Carolina Veículos Volkswagen Frigobom, Alimentando Gerações Holdback Consultoria Estratégica Frigobom, Alimentando Gerações Frigobom, Alimentando Gerações Frigobom, Alimentando Gerações